Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia Fazendo Claudinha Responde, ai que maravilha, que saudade, gente Ai que gostoso estar aqui com vocês Alguns recadinhos, né, satisfação a vocês Vocês viram que eu estava em Ourinhos, tive que ir urgentemente pra lá Pra minha mãe, né, pra cuidar da minha mãe Enfim, agora o cuidado que eu vou ter com ela, né, ela pediu um tempinho pra pensar É se ela vai fazer o tratamento ou não, entendedores entenderão, né Então vou apoiar na decisão que ela tomar Então ela pediu um tempinho e vamos ver o que ela vai decidir Vamos estar ao lado dela de qualquer maneira, né Logo voltamos, inclusive, logo voltamos Muito obrigada a quem está chegando aí agora Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda Vocês estavam comigo, não largaram a mão do canal Muito obrigada mesmo pela companhia Sou muito, muito grata a vocês Vocês não tem ideia de quanto Mostrando o perfume que eu estou usando agora, né, gente O meu nosso de cada dia Que está aqui, esse perfume aqui Olha o tanto que já usou Olha o tanto que já usou Meu nosso de cada dia Que Cláudia fez pra mim Não podia ter escolhido Uma fragrância melhor Pra... Ai, gente, olha Eu fico sem palavras, não adianta Que delícia Mas quantos elogios eu recebi usando esse perfume Foi, assim, uma avalanche de elogios Gente, que gostoso Em Lourinhos eu fiquei indo muito a médicos, né, gente Voltei Também tinha consulta à médica Porque a Claudinha também, né Não deixa mais barato Então, é... Muito, muito... Saindo muito pra médico, né Muito pra consultório E sempre recebendo muitos elogios Isso é tão gostoso, né Veio aqui nesta caixa Aí, o meu nosso de cada dia Já está lá no site, gente Quem quiser, aproveita Inspirado no Dia Woman Simplesmente amuagem Esses perfumes caros É sacrificarérrima Que a gente não encontra em qualquer lugar, né É bem seleta a clientela de amuagem Então, tá aí Uma oportunidade pra você conhecer Cláudia fez um trabalho maravilhoso aqui E eu sou muitíssimo agradecida Ai, gente, por tudo, por tudo Muito obrigada mesmo, viu Estamos em fevereiro Mudou o mês, né Gente, janeiro já passou Muita gente achou que ele passou devagar Pra mim, ele passou voando Eu não sei porque teve muitas surpresas desagradáveis E a gente querendo consertar E passando Sabe, eu não sei Sei que pra mim ele passou voando Esses dias mesmo A gente estava comemorando a passagem de ano Já estamos em primeiro de fevereiro Então, que seja aí um mês maravilhoso pra todo mundo Mudou o cupom do desconto do canal Do canal, não Da página da Maria Agora é Maria Feve Porque estamos em fevereiro Então, quem quiser comprar alguma coisa natura Entra no site, na página da Maria O link tá sempre nos primeiros comentários fixados De todos os vídeos do canal É só entrar lá, fazer um copia e cola E aí vocês sabem que ela não fica com um centavo, né Do lucro das vendas Ela dá o máximo de desconto possível Que a empresa permite Ela dava mais antigamente, né Mas eles restringiram E ela não fica com nada Então, gente Se puderem Dá uma passadinha na página dela ali Aproveite as promoções Aproveite o desconto E façam aí Ajudem alguém aí, tá bom? Será que eu tinha mais algum recado pra dar? Não, né? O marido veio aqui me ajudar Já escolheu que vídeo vai fazer E eu vou fazer aquilo que o YouTube me manda Vamos lá, marido Diga aí Qual vai ser o vídeo Quem veio no ouro Antes de dizer qualquer coisa Vamos pensar que é fevereiro Então, like pra Claudinha um mês inteiro, né? Fevereiro, like um mês inteiro Um Kit Carson de baixa qualidade De uma maneira Porque o Kit é o Kit E importante Observar se o YouTube não se desinscreveu Compartilhar os vídeos O pessoal que apoia o canal de uma maneira diferente Observar se as formas que estão fazendo Estejam todas rigorosamente em dia Para que esse apoio tenha um especial para o canal Provavelmente esse mês nós vamos ter sorteio Ah, espero muito que esse mês nós tenhamos Sorteio de perfumes para vocês Eu sei que um sorteio especial nós teremos Qual será? Não falaremos Não falaremos, né marido? Não falaremos Ai gente, tá um cheiro tão bom aqui Não falaremos Só depois Mas assim, né? E hoje tá calor, gente Tá um calorão E tá muito gostoso usar este perfume Que eu não sei se é do sorteio Isso Porque borrifadores borrifarão Borrifadores borrifarão Bom, eu propositalmente E como é o início do mês O cupom Que é um cupom tão especial da Maria Que é uma página filantrópica Com um destino tão nobre, né? Que a gente sempre fala Comprem da sua revendedora Natura Mas deixa sempre um pouquinho Para a página da Maria Isso Porque ela faz Faz a diferença Isso Para muita gente Então eu escolhi Perfumes clássicos Natura Que são excelentes para o calorão Vem ver Ah, vamos lá então, marido Vamos lá então Olha lá Deixa eu ver quem veio no ouro No ouro Vamos ver quem foi medalhista dessa vez Ou o medalhista dessa vez, né? Ah, a nossa queridíssima Rosilene Campeã Ano de Olimpíada, hein gente? Quero só ver Quero só ver E ela chega Mandando três coraçõezinhos Fala Like dois Falou cítrico Eu já quero Ah, que lindo Dá um abraço Minha querida É, aqui no vídeo Um vídeo antiguinho Já Rosé Narcis Resenha do contratipo Do Narciso Rodrigues De Johanna Cameala Com o sincericídio, né gente? Porque aqui é sincericídio Não importa a empresa Parceira Eles já sabem disso Então Falei E tá tudo bem Vamos ver quem veio Não está com inscrição pública Dá uma olhadinha Que não saiba Não saiba mais desse vídeo Tem ali como faz Pra ser inscrito público Coisinha rápida, viu gente? Inscrito público tem vantagem Claudinha Esse vídeo seu Já tem dois anos Ah, acho que até tem mais Até tem Mas é que não completou três Então eles não arredondam Ah Será que ele não foi reformulado? Minha querida Eu não sei Porque eu não recebi outro Pra saber, viu? Não recebi Mas eu sei que esse da Johanna É muito gostoso Porque ele tem um atalcadinho A mais Que o Narciso Rodrigues Não tem Ficou muito bom Porque nos comentários do site Diz que é idêntico Então pode ter sido reformulado sim Pode ter sido sim, viu? E são comentários Já de 2024 Que bom Estou pedindo um de 15ml Espero não me decepcionar Porque amo O Narciso For Hair Mandou corações Ela escreveu isso há cinco dias Minha querida Eu espero Então acredito Que ele tenha sido reformulado Viu? Apesar de que Essa diferença que eu achei É do nariz encrenqueiro Da Claudinha Então pode ser Que as pessoas Não tenham achado Pode ser também, né? Eu sempre falo Porque se vai que alguém Encontra uma diferença Fala Claudinha mentiu pra mim E eu não Jamais eu posso admitir Uma coisa dessas Mentir pra vocês, né? Então pode ser isso também Tá bom minha querida? Depois de qualquer maneira Vem contar pra gente Porque é um perfume Muito gostoso Muito bom realmente Um abração Veja a sua inscrição pública Aqui na prata Nossa querida vizinha Nossa linda Lilian Brandila Calazanas Você já usou O Old Van Hans nº 3? Não usei Eu acho que ela Sempre me fala dele Mas eu nunca usei Eu fiquei de comprar Mas eu não sei De aquela coisa Que vai deixando Vai passando E eu não comprei Eu acho que tá difícil De achar, hein? Ela fala Maravilhoso Cítrico delicado Que eu não estou encontrando mais Ah, então Tá vendo? Ah, eu fiquei de atrás Mas a gente É muita coisinha na cabeça E a gente esquece, né? Mas ela sempre tá me falando dele Eu acho que é ela Se não for Ela tem duas pessoas Ela e mais uma Falando desse O Old Van Hans nº 3 Diz que ele é muito bom Pro calorão É, e tem uma interação Aqui da nossa Menina Mignon A Fabiana Murray A Mignonzinha A Mignonzinha É, a Botãozinho, né? Já viu na perfumar? Ah, quem sabe? Fala com o Rui Fala diretamente com ele É verdade Ele pode trazer pra você, né, querida? Sim Fala diretamente com ele, viu? Um abração pra todos É, a Fabiana Aquela bonequinha fofolete Abração No vídeo Ô, perfumão maravilhoso Pena que ele tá sendo descontinuado, né? Tresor de Lancome O primeirão, gente O que deu origem à série Um clássico da perfumaria Que você precisa conhecer Precisa amar? Não Mas conhecer Pra entender Um momento histórico Na perfumaria O que diz O que fala Sobre os costumes Na época que ele foi lançado É muito importante Pra quem gosta de perfumaria Isso é gostoso, né, gente? Então quem veio Não tá com inscrição pública Também dá uma olhadinha aí, viu? Faça sua inscrição publicamente Luciene Gusson Ai, nome francês Luciene Gusson Esse Florata Vai muito longe Do meu apaixonante Tresor Concordo Concordo, viu? O Florata Ela tá dizendo Florata Gold Ele pode ter se inspirado Colocado as frutas da época As floralidades Que a época Que eu digo, né, gente? Os perfumes Eles contam da época Eles fazem assim Como obras de arte Como a moda Eles contam o momento ali Que ele foi lançado, né? Então eles podem ter se inspirado Mas igual Falar que um Foi cópia do outro Como muita gente falava Que um substitui o outro De jeito nenhum Não substitui Minha marca registrada Eu amo E mandou muitos corações E é um perfume Apaixonante mesmo, minha querida Quem gosta do Tresor Mas acha ele muito restrito Pra inverno Assim como eu acho Vai gostar do Volupité Ai, do Voscar de Larrenta Dá pra usar em outros dias Uns dias mais quentes Não precisa estar hoje Não é calorão Mas a gente sente um pouco Dessa mata saudadinha Que a gente sente do Tresor Mesmo em dias mais quentes Tem vídeo aí do Volupité Dá uma olhadinha A gente foi presente E um presente assim Que delícia Que delícia Adorei Um abração Luciene E veja e veja a sua inscrição pública Aqui eu vou com a Márcia Martins Márcia, aqui pra mim não aparece inscrição pública Resolvo porque pode ter a chance de ganhar uma coisa muito especial Opa, opa, opa Olha lá gente, olha lá E a Márcia fala Posso estar enganada Achei o meu primeiro humor Parecido com o Chloe Ai, não achei não Mas se você achou Pode ser que a floralidade dele Na sua pele Tenha se ressaltado mais do que na minha Na minha pele ele fica mais frutadinho Apesar do Chloe Pois der, não ficou mesmo Mas quem sabe, né Coisas de pele Coisas de pele Coisas de olfato Não achei tão parecido Mas dá pra gente usar na mesma ocasião E isso a gente consegue Mesma ocasião usar um outro O Chloe por ter uma floralidade mais acentuada As pessoas associam mais a coisas mais elegantes Só que o frutado do nosso meu primeiro humor Também é tão gostoso, né gente Ai que delícia Adoro, adorei Um abração Viu minha querida Veja a sua inscrição E foi bronze pra Márcia Isso Aqui no vídeo Ah, um vídeo de sincericídio também Que o pessoal gostou muito Os contratipos dele na parte 1 Que tem a parte 2 Que eu fiz aí Quando chegaram outros Eu pude fazer mais comparações Esse aqui é a parte 1 Quem veio foi a Gina Leal Também não tá com a inscrição pública Minha querida, dá uma olhadinha Até que enfim Alguém sincera nas recensas Ah, minha querida Muito obrigada Aqui tem sincericídio Tem sincericídio sim Custe o que custar Doa quem doer Não dói Porque quem manda os perfumes As parcerias aqui Eles sabem como que a Claudinha faz Né gente Quem não manda é porque doeu Verdade Vamos fazer o que, né Vamos fazer o que Porque tem gente que não gosta Tem gente que desiste do canal Tem gente que gosta de ser enganado Inclusive Tem gente que paga pra ser enganado E aqui a gente vai estudar as claras Um abração Veja a sua inscrição pública Aqui eu vou com a nossa querida Fernanda Tavares Não conheço nenhuma Dessas duas fragrâncias Mas sua resenha me deixou curiosa Para conhecê-las Borrifada no like Ela manda 3 likes 3 trevinhos da sorte E coraçãozinhos Ai, um abração, minha querida Um abração, viu No vídeo Eita, peraí Aqui Por Blanca Roupe Nossa, faz tempo que eu não uso esse por Blanca Nossa, gente Faz tempo que eu não uso, hein Lançamento Avon Vem que eu te conto tudo Vamos ver quem veio O Júbio Júbio 100 Não tá com inscrição pública Então dá uma olhadinha aí, viu, meu querido Está custando 30 reais Ele escreveu há 4 dias Provavelmente vai sair de linha E colocou choro Ai, não duvido nada Não duvido nada Que Natura esteja fazendo isso Com a linha por Blanca E quem puder, então, aproveite, né Aproveita A compra da Rosilene M Isso Tá, nossa querida aqui Que toda vez que eu conheço a Avon É por causa dela É por intermédio dela Então vocês comprem na página dela também Nossa, deixa eu tirar Que tem um cabelo O que é que eu tiro? Acho que agora saiu Sempre por intermédio dela Então comprem na página dela, tá, gente Se ele vai sair de linha, eu não sei Mas eu não duvido Porque a Natura anda aprontando Né, gente Um abração, meu querido Veja a sua inscrição pública, viu Aqui quem vem agora É a nossa querida Ale B Claudinha e família Feliz 2024 Para todos vocês Muito obrigado, Ale Aí ela manda a festa Bora pro vídeo E o símbolo do feminino e o menininho correndo Já desceu Já deixei o like na entrada E manda três corações E ela fala Meu primeiro humor Eu tive, Claudinho É muito bom É muito bom Realmente muito gostoso Eu passo uma ideologia, gente Você vê como que é Não precisa ser um perfume carérrimo Não precisa ser um perfume cortadaço Lógico, né Que tem Mas você vê se eu uso Meu primeiro humor Que não é lançamento É um perfume clássico Já da Natura E a gente recebe elogios do mesmo jeito Porque o perfume é bom É bom Não importa se ele é da farmácia Não importa se ele é lá dos Estados Unidos Da França Não importa Não importa que ele é bom Sendo bom a gente gosta E se a gente gosta A gente compartilha com vocês Né Um abração, minha querida E não se esqueçam que a Ale B Tem canal aqui no YouTube Que é Bonuti Perfumaria Bonuti Perfumaria Perfumaria Ah, Bonuti Perfumaria Então dê uma olhadinha lá Um abração, minha querida E a Fabiana também A Fabiana Murray A Fabiana Murray Ela tem em Shopping E tem Não, e tem E tem canal também Ela tem no Instagram No Instagram No Instagram No Instagram É É aqui, né É aqui Você Isso Ah, no vídeo Deixa eu atualizar aqui Peraí, gente Aqui Free de Boticário Ah, tava na promoção Esses tempos O pessoal comprou, né, gente Perfume limpo, fresco Excelente para o calorão Mas tem gente que não consegue Usar ele no calor, viu, gente Ele é um perfume que eu consigo, né Mas vai de cada um Ana Silvia Ana Silvia 17 Mandou muitos coraçõezinhos Muito obrigada, minha querida O perfume merece mesmo Mas veja a sua inscrição pública Que não tá aparecendo aqui Tá como não escrita pública Veja isso E venha participar Dos nossos sorpresos Que nome é bonito, né Ana Silvia Ana Silvia Você é Você é Suspeito, né Sim Por que, marido Que você é suspeito Por que será, né Por que será Porque é uma família Um abraço Viu, minha querida Aqui eu vou com a nossa querida Milena Barros Ah, meu primeiro humor Já sequei um Já tô no segundo E olha que tem vários perfumes E manda três corações Pois é Mas na dúvida a gente vai É aqueles perfumes que na dúvida Você fala Eu tô descompromissada hoje Ou não, né Vou trabalhar hoje Quero uma coisa mais leve Assim, leve no sentido Assim, gente De, sabe daquela leveza fresquinha gostosa De não ser pesado De não puxar por uma nota só Você fala Ah, é nele que você vai É muito gostoso, né Um abraço No vídeo Ai, perfumão Gente, esse perfume é maravilhoso Cláu que potencializou ele Pena que não tem mais Ele podia voltar com ele No meu site Que é o Latife Que faz as vezes Simplesmente Do Lapanter, gente Mas é um Lapanter Assim, mais felino Que o original É um Lapanter Com as garras afiadas É muito afiada Colocou Como que chama? Estileto? Não Estileto nas unhas Porque olha Ficou um perfumaço Quem conhece o Lapanter E vai conhecer o Latife Vai ver essa diferença Porque Cláu que deu Uma potencializada nele Fenomenal Perfumaço Já é um perfumaço, né Vamos ver quem veio A Valine Buzanelo Ah, querida Ah, não Não Gente, olha que a novidade Que ela trouxe pra gente Quatro dias atrás Voltou no site Olha que legal Gente, Latife Lapanter Ótima época pra comprar Você deixa ele lá Um pouquinho guardado Quando chegar Aquela ocasião especial Aquela coisa gostosa Ai gente Usem o Latife Que o Lapanter Tá lá no site Usa o cupom do canal Perfume nosso Tudo junto em maiúsculo Ganha 10% de desconto E um perfumaço Tanto na similaridade Quanto no desenvolvimento dele Tudo Tudo nele Maravilhoso Vim ver a resenha Ela colocou um coração Ô minha querida Vale muito Vale muito Olha que Mas que bom Que o Claudio Voltou com esse perfume No site Gente Que precisava muito mesmo Que perfumão Caprichadíssimo Maravilhoso Agora eu posso voltar a usar No Latife Que eu achava chato usar E não ter mais um site Pra mostrar Os meus Claudinhos Usadinhos da semana Né E que bom Agora eu posso usar E mostrar pra vocês Porque tem Ninguém vai passar a vontade mais Ai que linda Muito obrigada Valine Por ter avisado Viu Um abração Aqui eu vou de novamente Com a nossa querida Fabiana Murray Eu amo paz e humor Muito gostoso O outro eu não conheço Eu estou impressionada É com o outro Dois perfumes da Avon 300 km por hora virtual Ai não conheci E super som Tá escrito Delcolonia E a performance É de perfume Além de ser gostosos Grudam na pele Como eu nunca vi Olha pra Fabiana Olha porque a pele dela Ela sempre fala É de jacaré Ela que fala Viu gente Uma charmosa crocodilo Crocodilinha É muito bonitinho Ela que fala Então gente Não estou ofendendo Ela falou pra mim Já várias vezes Aqui no canal Que a pele dela Tem perfumes bombásticos Que na pele dela não gruda Se esse daí grudou Maravilha Olha aí Olha Tá vendo Excelente dica dela Né Um abração Viu minha querida No vídeo Miracle Seus contratipos Da Tera E da Primacial Vamos comparar Sim sericídio Comparei Vamos ver Quem vem Não tá com inscrição pública É a Dri Barbosa Veja sua inscrição Minha querida Obrigada por essa partilha Cláudia Ah minha querida Eu que agradeço Você ter vindo aqui Comentar Assistir o vídeo Que bom Venha sempre Venha mais vezes Veja sua inscrição Miracle Foi meu perfume Assinatura por anos Cheirosa Cheirosa Essa menina Olha Mas atualmente Está inviável Ela colocou muitos dinheirinhos Realmente O perfume Está caro Gente Não tá barato não Viu Tá caro Irei procurar Este da Primacial Não vai se arrepender Viu minha querida Um abraço Ela mandou E usa o cupom do canal Para você ter seu desconto Tá bom E a gente tem um elo de comunicação maior Um abração para você Não esquece Que na Primacial Tem Os 15 dias De prazo Para garantir Incondicional Caso não seja Aquilo que você achou Você entra em contato Com eles E eles resolvem Tudo para você Por isso que você usa O cupom do canal Qualquer coisa Você fala comigo Tá bom Um abração Aqui eu vou com a nossa Carlinha Deus dará Surtuda Surtudíssima Não conheço Humor de Natura Preciso fazer uma turn Na loja Nessas férias Desejo dias leves E perfumados Em 2024 Ai pra todos Janeiro foi pesadíssimo Apesar de que agora Vamos ver A gente tem que fazer Ele ficar leve Janeiro foi pesado Mas vamos ver Vamos lá Vamos Vamos com a ajuda de vocês Tenho certeza que eu vou passar Esse fevereiro também Da melhor forma possível Foi pesado Mas vocês me ajudaram Muito obrigada de novo Fevereiro continua aí gente Muito obrigada No vídeo Cicita Do Boticário Comparação O Cicita Antigo Com o Cicita Blossom Se eu não me engano Eu acho que é Cicita Blossom Isso mesmo Comparação Pra quem não conheceu O antigo Pensa que é igual O atual Não é São bem diferentes Viu Quem veio foi Evanice Novaes Evanice Novaes Não está com inscrição pública Dá uma olhadinha Viu minha querida Eles fazem lembrar Quais outros Ai olha O Cicita Antigo Ele é Contratipo De um do Da Chloe Se eu não me engano Mas assim Agora eu não vou me lembrar O nome E o Blossom Ele é mais floral Bem mais leve Não tem assim Um que vai lembrar o outro Mas vai na linha Sabe Vai na linha De um floralzinho Mais leve Mais gostoso Que você consegue usar Em dias Bem quentes Não são iguais Mas vou usar aqui O meu primeiro humor Como referência Onde você usaria O meu primeiro humor Você poderia usar O Cicita Blossom Só que o Cicita Blossom É mais floralzinho Mais leve Fresquinho Não tem doce O meu primeiro humor Tem um adoçado da fruta São bem diferentes Mas vai na mesma linha Na mesma vibe Nesse sentido De poder usar Na mesma temperatura Na mesma ocasião Viu Perfumes muito gostosos O Cicita Blossom É o estilo Mais princesinha Mas nem por isso É um perfume bobinho Viu Tem que tomar cuidado Com ele Veja sua inscrição Pública Ivanice Um abração Aqui a nossa querida Raab Que é a Beleza com Raab Ah que também tem canal Isso Eu amo a linha humor Já tive esse vermelho Acho ele bem versátil Cheiro de limpeza Sem ser óbvio Sim O verde eu não conheço Ah o masculino Que é muito gostoso Potente Gente que perfumão Maravilhoso O marido cada vez Mais apaixonado por ele E que delícia Sentir na pele dele Viu Perfumão Gente Olha Ele é um verde potente Um verde palestra É palmeirense Só que o palmeirense Tá bem na foto Nenhuma coisa Tô esperando perder Com a minha camisa Gente é incrível Ele não anda com a roupa Do palmeirense Perdeu Ele fala Eu sou palmeirense De verdade Na hora que perde Eu uso a camisa Só que é difícil É difícil perder Aí ela fala Beijos e Claudinha Vem te cá E alterna Bichanos e baleias Ah um abração Viu No vídeo É No mesmo Você cita Boticário Comparação Vem ver O mesmo vídeo Gente A Ivanice De novo A Ivanice Claudinha Como eu amo hidratantes Quase não uso Os boticolétricos Mas gosto Pela pirâmide olfativa Mas são gostosos Realmente Eu usei o Zingara Esses dias Porque tava muito quente Né gente Eu usei o Zingara Ai que decepção Porque o perfume É muito bom Mas não fica nada Ai que tristeza Oh minha nossa Que a gente quer Aquele fixe A gente quer aquele Ai sabe Que dê aquele Porque ele é tão gostoso Tem um cheiro tão elegante Mas passa muito rápido Como você usa hidratante Ajuda Eu também uso gente Mas olha Mesmo que hidratante A coisa ali não vai Mas é um perfumão Então eu uso Assim como se fosse Um body splash mesmo Que delícia né As pirâmides olfativas São muito gostosas O boticário precisava Ele tava entrando Naquela linha do bote água Todo mundo chamando De bote água Saiu dela Parece que tá querendo voltar Pra esse caminho ai Não é legal Não é legal Boticário De jeito nenhum Boticário Não tá bonito Viu Não tá bonito Vamos dar um jeito ai Vamos voltar pro rumo certo Porque nós consumidores Merecemos qualidade e respeito Porque o preço tá alto Viu Então perfume nacional Que tem uma grande aceitação O preço tá alto Então vamos acordar ai Viu boticário Um abraço Minha querida Ivanice Veja a sua inscrição Aqui eu finalizo esse vídeo Com o nosso querido Kit Carson Kit Carson Vamos ao kit O kit tá bem cruel aqui Vamos lá Que eu seja exterminado Por mil sabonetes Mata cura Como é que é Que eu seja exterminado Por mil sabonetes Mata cura Sabonete mata cura O que de ser carrapato E o olho Sei lá o que Sabe Mas ele se livra Então que eu seja exterminado Por mil sabonetes Mata cura Se não adorei Essa apresentação dupla Da nature Ele sempre livra Sabonete mata cura Quanto tempo Quando eu era professora Aí a gente De vez em quando Receitava pras mães Um mata cura Pra um alaninho A outra Mas e saponete Clássicos da perfumaria Clássicos da Perfumaria saponífera Sim Aí ele finaliza Abraços Like sem coceira E tome pente fino Pra limpar a cabeleira Puxa Pente fino nem entra Cabelo ficando Sim Abraço Kit Ai ai No vídeo Ah Live Com a Sabrina Nossa bruxinha Queridíssima Quem veio foi Carla Deusdara Oh querida Ela mandou Beijinhos de coração Dona Hanna É linda Ela é né gente Oh olha Linda Esta gracinha É especialmente Abençoada Nota 100 Como ela consegue Reviver Reavivar Essências falecidas Ela pôs entre aspas Consegue gente Consegue Ah danadinha Suavizar fragrâncias Importadas Deixando-as usáveis Para o clima brasileiro Você vê Ela consegue Sensacional Este dom Nos traz Nostalgia E lembranças Pela memória Olfativa Obrigada Sabrina E mandou Olhinho de coração Nós todos Agradecemos Né gente A nossa Dona Hanna Maravilhosa Que mulher Empreendedora Mãe Dona de casa E tá aí Com tanto sucesso Parabéns a ela Né gente Não é fácil Não é nada fácil A gente vê Ela linda Daquele jeito Não sabe O que passa Então Sempre incentivando A nossa querida A continuar Né Um abração Para a Carlinha Também Bom Eu acabei Aquele vídeo Eu vou não acabar Aqui logo Vamos acabar Então Tá aqui ó É No vídeo Comparação De contratipos Chanel Chance Ou Freixe Foi o da Primacial Com o da Ohana Gente Eu fiz a comparação E falei a diferença De um para o outro Quem tem essa curiosidade Dá uma olhadinha Nesse vídeo Viu Quem veio foi A Adriana Macala Ai que mais bonito Adriana Macala Lindo né Macala Olha Uma coisa meio oriental Assim Ai bonito Bonito Não tá com inscrição pública Minha querida Dá uma olhadinha Esse inspirado No Freixe É baseado no eau de toalete Ou no eau de parfum No eau de parfum Viu No eau de parfum Porque eu queria o eau de parfum Então tem Então tem Minha querida Só escolher Quantos dois Você acha que vai mais Pra você E ser feliz Ser muito feliz Porque esses perfumes Esses dois são maravilhosos Ela mandou um coração Um abração pra você Veja a sua inscrição pública Viu No vídeo Comparação Prada Infusion de Iris Da Amaca Paris Com o Prada O meu tradicional Mesmo Né gente Quem veio foi Flávia Caroline Não tá com inscrição pública Flávia Dá uma olhadinha E ela mandou Aplausos Muito obrigada E os perfumes merecem mesmo São perfumes maravilhosos Gente Ai Prada Infusion de Iris Ô perfume bom Né Muito bom Abração No vídeo No vídeo Panther Johanna Camela Inspirado em La Pantera Ah lá Temos Temos Gente Agora temos a escolher Marcela Fioravante Não tá com inscrição pública Minha querida Dá uma olhadinha Tá Comprei Comprei ele Não enjoei Confiando na sua resenha Ai a responsabilidade Gente Não é fácil Não é chegar aqui E ficar falando Não É A gente tem que pensar Nisso Que as pessoas vão comprar Confiando em você No que você falou Por isso que eu me dedico Tanto Não falo logo Que chega Já vou falando Do perfume De qualquer maneira Pra pegar a visualização Isso tá tão errado Gente Eu vejo cada vez mais Isso tá acontecendo E tá tão errado Cadê a consideração Pra com vocês Ah não 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 E nossa Ela pôs grata surpresa Esse chifre delicioso É muito chique Ele é Chifre Eu acho já um perfume chique Né gente La Pantera É muito gostoso Acho maduro sim Mas muito cheiro de rico Independente da idade Exatamente Ela riu Na primeira borrifada Me assusta Mas vai ficando elegante Com o passar do tempo Amei demais Que bom minha querida Seja muito feliz Com seu perfume Que perfumaço Adoro La Pantera E aí a gente tem Da Ohana Tem do Clau Que é maravilhoso Escolha o seu E seja muito feliz Como ela aqui Um abração Veja a sua inscrição pública Viu Dunda Primacial Inspirado no Dune Da Dior Fiz comparação Com o meu Dune Gente O meu Dune Que é de antes Da reformulação Fiz comparação Ali Tem sincericídio Dá uma olhadinha Quem tem essa dúvida Quem veio Foi Lene Santos Não tava com inscrição pública Dá uma olhadinha nisso Chegou hoje O meu Dunda Primacial Ai que maravilha Super marcante Com certeza Irei usar em ocasiões especiais Ele é pra isso mesmo Né gente Em dias mais frescos O bomba Porque ele chega chegando E no calor ele sufoca Com toda certeza Com toda certeza Minha querida Ele é pra gente Olha É um perfumão Se não souber usar Desanda Você vai ficar com uma figura horrorosa perto das pessoas Porque eles não vão querer chegar perto Porque é um perfume Que a gente tem que saber usar Perfumaço Espero que você tenha Assim sabe Muitos momentos felizes com ele Minha querida Tenha usado o cupom do canal Veja aí A playlist Primacial Que tem no canal Aproveite Tem muita coisa linda lá Um abração E veja a sua inscrição pública Viu? Vídeo Comparação Nossa Quanta comparação De contratipo Comparação Qual o melhor contratipo Do Angel Vem ver Vamos ver quem veio Andressa 7405 Não tá com inscrição pública Também Veja isso daí Tá bom minha querida Comprei o contratipo Do Chance Da Adele E achei a qualidade Impecável É impecável Adele É impecável Uma performance Maravilhosa Perfumes que grudam na pele Sem ter perdido a delicadeza A sutileza A qualidade Gosto demais Não fica sintético Quando é assim Gente Eu acho uma maravilha Não sei quanto a similaridade Mas o perfume É perfeito Use E seja feliz A sua perfeição Minha querida Seja muito feliz Com ele Viu Um abração Veja a sua inscrição Pública Tá certo É Aí Acabou aqui Marido Então É hora de dizer Tchau Gente Muito obrigada Por terem ficado Com a gente Até agora Vamos tentar voltar A rotina dos vídeos Eu sempre falo isso Mas acontece A gente A vida Tá passando Umas rasteiras Na gente A vida Tem passado Umas rasteirinhas Essa gente Aí Que olha Se não fossem Por vocês Se não fossem Por vocês Não sei Como é que eu estaria Muito obrigada Por tudo Vejam os vídeos Do canal Vou falar Do meu Meu Nosso De cada dia Logo logo Eu vou falar Pra vocês Dessa delícia Maravilhosa Que Cláudio fez Que coisa linda E dos outros perfumes Que chegaram Que eu tenho tantos Pra falar E pra vocês Estou analisando Testando Com todo carinho Pra vocês comprarem Com alegria Com a certeza Que vão fazer Uma compra certa Ou pra não comprarem Ah não Claudinha falou Que ele é assim Não é meu estilo Estava enganada É comprar Jogar dinheiro fora É isso que eu quero Tá bom Então Um abração Pra todo mundo E até o próximo vídeo Do canal Perfume nosso De cada dia